Só que eu não acredito que o Código Penal ou qualquer lei penal diminua o crime. Essa é a revisão. Porque o Congresso não diminui o crime, estabiliza a sociedade, é necessário. É necessário o Código Penal, estabiliza a sociedade em um determinado patamar, mas não espere nem aumentar ou diminuir a criminalidade que solta as razoências. Não é o Código Penal. O Código Penal, o Legislativo brasileiro, reformou o Código Penal 136 vezes em 72 anos. 136 vezes, de 40 até 2012. Qual o crime diminuiu no Brasil? A solução para o problema é que está equivocada. O problema é real, quanto Vossa Excelência me chona. Não pode ficar sem resposta esses delinquentes perversos. Correto! Não pode ficar sem resposta. Porém, qual é a resposta? Onde fica a lei? Mentira! É falso! É falso! A resposta é falsa! O problema é verdadeiro! A colocação do problema é verdadeiro! A solução da ocupação de todos nós é verdadeira! A solução é falsa! É falsa! Logo, vamos para o problema. É a polícia funcionar melhor, apurar autorias, apurar delitos. A mídia brasileira, isso eu enfoquei no meu último livro, Populismo Penal Mediático. A mídia brasileira prestou grandes serviços e prestam grandes serviços para a democracia brasileira. No campo criminal, a mídia brasileira presta o pior desse serviço que já foi possível em todos os casos. Sobretudo televisão. Sobretudo televisão. Porque ela ilude a população, engana, conta mentiras para a população. De que, aumentando a pena, por exemplo, diminui o crime. Veja como o problema é falso. O problema falso é cheio de falácias de falsidade. Aqui, por exemplo, por que não punir os menores de 16 anos? Escuta! Desde os 12 pode! Desde os 12 pode! Pelo ECA! Então é falsa a colocação de que com os 16 anos não pode ser punido. É o seguinte, para votar ele pode. Por que não pode responder pelo crime? É falso isso! Ele pode votar os 16 e pode responder desde os 12. A questão é dançar quanto que nós vamos estar com o perverso, com o terrível, que eu acho 3 anos pouco.